Vem sentar-te comigo, Lidia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos, depois pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica, nada deixa e nunca regressa. Vai para o mar muito longe, para o pé do sado, mais longe que os deuses. Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansarmos. Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como o rio. Mas vale saber passar silenciosamente e sem desassossegos grandes. Sem amores, nem ódios, nem paixões que levantam a voz, nem invejas que dão movimento demais aos olhos, nem cuidados. Porque se os tivesse, o rio sempre correria e sempre iria ter ao mar. Amêmano-nos tranquilamente, pensando que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias. Mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro, ouvindo correr o rio e vendo-o. Colhemos flores, pega-tu nelas e deixa-as no colo. E que o seu perfume suavize o momento, este momento em que sossegadamente não cremos em nada, pagãos inocentes da decadência. Ao menos, se for sombra antes, lembrar-te-á de mim depois, sem que a minha lembrança te arda ou te fira ou te mova. Porque nunca enlaçamos as mãos, nem nos beijamos, nem fomos mais do que crianças. E se antes do que eu levares o óbulo ao barqueiro sombrio, eu nada terei que sofrer ao lembrar-me de ti. Seme a suave memória, lembrando-te assim, a lera rio, paga triste e com flores no regaço.